Música 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 E quem o meu colegio diz que é favorável nunca foi? Não tem nenhum caso da phone. Rádio, não tem nenhum caso da sua casa e. Meu saco não percebeu que há um amigo. Você não precisa fazer uma vinhada... A gente tem que me fazer falar hoje com EXAVANIL. A gente tem que me fazer lugar, alguém faz tempo de me ir embora. Ele disse que a gente keepando. Você não tem que fazer isso... E aí, gente. Até que o meu amor. Meu, meu amor. Ele está sendo hermosa. Ele pode ter uma pesquisa mais ou não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.